Oi turma! Fique em casa só trocando as horas Pare com você seu sentimento Me garoguei meu sentimento e me namora Fique em casa só trocando as horas Conheça essa música aí Oi turma! Bora turma pra mais um vídeo que cestou com chuva! Bora pra mais um vídeo mano! Bora pra mais um vídeo que cestou Tia Leila Pereira cagou no Palmeiras Tia Leila Pereira deu uma entrevista aí pro Estadão Cagou, falou de novo sobre o negócio de patrocínio e tudo Mas ela se contradiz Porque ao mesmo tempo Tia Leila Pereira falou uma merda E ela mesmo pode corrigir essa merda Porque a Crefisa tá acabando a era Crefisa do Palmeiras E o Palmeiras tá fechando um patrocínio Que pode ser o maior do Brasil Mas vou mostrar pra você o que a Leila Pereira falou Da eleição do Palmeiras O que pode acontecer Se inscreve, ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu gostosinho Que é muito importante pro crescimento do canal Tá certo mano? Deixe seu gostosinho Que é muito importante pro crescimento do canal Mano Tem eleição no Palmeiras agora em dezembro né? A Leila Pereira tá concorrendo com a chapa de situação E o Saverio Orlândio Que é isso o nome dele? É o da oposição E esse Saverio Orlândio Ele é da época do Quando o Palmeiras sofria Da época das vacas magras do Palmeiras Ele fez parte da diretoria que rebaixou o Palmeiras em 2012 Ele é lá da turma Da mesma turma lá de Mustafá Todo mundo Daquela época que o Palmeiras era uma bagunça E a Leila Pereira deu uma entrevista essa semana aí no Estadão E ela Ela é esperta né mano? Ela fez uma jogada política Ela tá tentando fazer uma lavagem cerebral Nos conselheiros do Palmeiras Talvez botando medo nos torcedores do Palmeiras Que é contra ela e tudo mais Tipo talvez Dando um alerta pra torcida organizada Que bate de frente muito com a Leila Pereira E ela falou assim Se por acaso eu sair do Palmeiras O Palmeiras volta a ser o que era antes E cai E nunca mais ganha mais nada Leila Pereira falou isso Ela falou isso Ela simplesmente cagou na cara do palmeirense Cagou Jogou merda na merda do Palmeiras Pelo amor de Deus cara O presidente do clube falar isso Que que tá aí? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Meu gato falar pra você Ele é bagunceiro demais rapaz Um pouquinho que você deixa a janela aberta Ele escapa Aí tem que ficar procurando ele A minha mãe tava procurando ele O que acontece? A Leila Pereira falou isso Aí simplesmente Quem pega só o corte da entrevista Mas eu entendi Eu interpretei Eu acho que eu interpretei mais ou menos o que ela quis dizer Ela tá falando O Palmeiras se reconstruiu em 2015 Com o Paulo Nobre O Paulo Nobre que salvou o Palmeiras Não tinha dinheiro nem pra pagar a luz, irmão Em 2015 Hoje o Palmeiras era pior que o São Paulo e Corinthians Hoje O Paulo Nobre salvou o Palmeiras Aí junto com o Paulo Nobre Vem a crefisa da Leila Pereira E vem uma junção espetacular Ali o Palmeiras se reconquista Se reencontra Se renova É a remontada do Palmeiras em tudo Na todas as áreas Né? Que o Palmeiras ganha a Copa do Brasil 2016 ganhou o Brasileiro Aí começa E aí mano Que que ela tá querendo dizer com isso? Se por acaso a Leila Pereira perder a eleição E o candidato da oposição ganhar Ela fala que o Palmeiras O que que ela tá querendo dizer? Que o Palmeiras vai cair de novo Porque esse cara derrubou o Palmeiras Ajudou a derrubar o Palmeiras Ele é perigoso Ele destruir tudo que esse povo Que o Paulo Nobre O Gagliotti A própria Leila Construiu no Palmeiras Entendeu? Então ela tá querendo dizer isso É o que eu interpretei Ela tá querendo dar um apavoro No palmeirense Que é contra ela Ó Vocês tomam cuidado Vocês é contra eu Mas se Se foi ele o presidente Se for o cara da oposição Vocês vão sofrer O que vocês sofreram no passado Hoje Vocês tão comendo filé mignon Porque a gente Reconstruiu o Palmeiras Paulo Nobre Gagliotti E ela Porque pelo que a Leila Pereira fala Parece que ela Que arrumou o Palmeiras Né mano? Parece que as vezes Ela acha que ela é maior que o Palmeiras As vezes Ela acha que ela Que reconstruiu o Palmeiras Que ela que arrumou o Palmeiras Não é Paulo Nobre na verdade Que é o grande cara Que salvou o Palmeiras Aí vem pra ajudar O dinheiro da Crefisa Com a Leila Pereira Né mano? Veio o Gagliotti Com o Gagliotti e o Palmeiras Ganham as duas libertadores Né? 21 lá Do ano de 2021 Lá né? Tá certo? Então mas as vezes Tem as declarações da lei Essa mesmo Essa quem vê Quem não vê Acha que Principalmente os rivais Boa Leila Pereira Tacou o Palmeiras Pra merda Tudo Dando a entender Que o Palmeiras Sem patrocínio A verdade realmente O Palmeiras Com os patrocínios do Palmeiras É muito forte Na época Parmalat e Crefisa Mas o Palmeiras Ganhou o título Sem ser patrocínio forte O próprio título Da Copa Brasil de 2012 O Palmeiras não tinha patrocínio forte Mas caiu E teve a época lá Da academia Tudo mais Tá certo? E a Leila Pereira Dá um prato cheio Pra nós rivais Tirar onda Com o nosso amigo palmeirense Né mano? Mas assim Que eu quero dizer o que? Que Que eu Primeira coisa Eu acho que O cara tem que ser muito incompetente Se por acaso A Leila Pereira sair Não for a presidente Que coisa que eu acho que ela vai ser Central ou o cara da oposição O cara tem que ser muito ruim Muito incompetente Muito vagabundo Sem vergonha O cara tem que ser muito Não gostar do Palmeiras Pro cara destruir tudo Que o Palmeiras Tá construindo desde 2015 Tá certo mano? E tem um outro detalhe A Leila Pereira Anunciou que a Crefisa Não vai patrocinar o Palmeiras O ano que vem É um outro patrocinador E tá tudo leva a crer Que é uma casa de apostas Que é a Sportbet E pode ser Deve ser O maior patrocínio do Brasil O Palmeiras pode ter o ano que vem O maior patrocínio do Brasil Irmão Tá certo? O Palmeiras deve ter o maior patrocínio do Brasil Aqui Tá aqui os Os valores Aqui ó Maior patrocínio do Brasil A Leila Pereira podia ir Patrocinar o São Paulo É que não tem jeito Porque como que ela é Presidente do Palmeiras A empresa dela Patrocinar O rival do clube Que ela patrocina O Palmeiras Projeta arrecadar Mais de 200 milhões Anuais Com novos patrocínios 200 milhões Anuais Ano hein? 200 milhões Isso inclui Renovação de 50 milhões Da Puma E cerca de 115 milhões Da Sportbet Contando como patrocinadora Master Negociação para outros espaços Na camisa Pode render mais 50 60 milhões A permanência da Crefisa Ainda é incerta E deve ser Decidida em breve E o Vlad já decidiu Nessa mesma entrevista Aí do Estadão A Leila Pereira Confirmou que Que ela não deve ficar mano Que as marcas dela lá As empresas dela Não devem mais patrocinar o Palmeiras Porque As bets Tem mais de uma bete Querendo patrocinar o Palmeiras mano E os valores são relevantes Leila Pereira Se a posição venceu o Palmeiras Volta ao que era antes Cair e não ganhar mais nada Aí ela fala aqui também né Olha lá aqui dela Fala aqui também ó Leila confirma Fim da Era Crefisa no Palmeiras E admite valores relevantes Pagos pelas bets Então é isso No patrocinador do Palmeiras Tem tudo para ser Sportbet Estão falando daquela 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 marca de carro Do Elon Musk Acho que é isso Também Não tem Do dono da Twitter Lá Tem isso também Tá certo mano Leila Pereira Diz que Se Sabério Diz que se Sabério Vencer a eleição O Palmeiras volta ao período Pré-rebaixamento E considera Que conquistou o respeito No futebol Por ser diferente Dirigente diferente Fala a verdade E fala o mais firme Do que muito homem Eles me respeitam Isso é verdade Olha lá O que ela quer dizer Que o Palmeiras Vai voltar A época de vacas vagas Vai voltar É perigoso Do Palmeiras cair Porque esse cara Sabério Orlando Ele fez parte Do Da diretoria do Palmeiras Que do Quando o Palmeiras caiu em 2012 Ele é amigo do Mustafa e daquela turma lá Então ela tá querendo dizer O cara pode destruir tudo que conquistou Ela tá dando um intimato Ela tá dando Uma pressão nos conselheiros Que vai votar contra ela E na própria torcida Em torcedores que não gostam da Leila Todos tá falando Tomem cuidado Vocês querem eu fora do Palmeiras Mas se ele ganhar Ele vai ser muito pior Vai ser pior Pode ser o que vocês já sofreram no passado E hoje o palmeirense É o torcedor que mais comemora títulos no Brasil O Palmeiras vai fazer 10 anos Que ganha tudo 10 anos Vai fazer 9 anos de crepisa Desde 2015 o Palmeiras ganha tudo 2015 Copa do Brasil 16 Brasileiro Aí 17 não ganha nada Aí 18 ganha o Brasileiro 19 não ganha nada Aí 20 ganha Libertadores e Copa do Brasil 21 Libertadores 22 Brasileiro Campeonato Paulista 23 Brasileiro Campeonato Paulista De 2015 até agora O Palmeiras só não ganhou o título Em 2017 e 2019 Então O cara que entrar lá E querer fuder com tudo Puta que pariu Tá certo mano? E outra coisa também Esse papo furado Se a crepisa sair o Palmeiras Mano, o que deve ter de marca Querendo patrocinar o Palmeiras Deve ter de marca Betis As Betis aí que hoje Tá comandando o Brasil Não é só esporte Betis Tem mais hein? Tem mais patrocinadores Querendo patrocinar o Palmeiras E esse valor aí mano É anual viu mano? Esse valor é anual Então por isso que o Palmeiras Deve ter o maior patrocínio do Brasil O valor é de uma temporada Lá a proposta de 350 fixos Por 3 temporadas Fora os prêmios 3 temporadas até 2017 É o que o pessoal Tá comentando aí Algumas páginas do Palmeiras Vamos aguardar pra ver Mas uma coisa é certa A crepisa não deve ficar A partir do ano que vem E o Palmeiras deve ter aí O maior patrocínio do Brasil Porque esses valores É só pra Pro peito Então deve ter pra manga E tudo mais É isso Hoje o time do Palmeiras É muito forte né mano? É uma marca muito forte Tá certo? Ganha tudo Tá aí disputando Título de novo E a Tia Leila Pereira Tia Leila Eu sei Entendi o que você quis dizer Mas dá uma segurada Dá uma segurada na onda Baixa a bola um pouco Às vezes a gente tem a sensação Eu pelo menos tenho a sensação Que ela se acha maior Que o Palmeiras E não é A Leila Pereira Ajudou sim A reconstruir o Palmeiras Mas eu acho que O grande responsável Pela salvação do Palmeiras Pela recusão do Palmeiras É o Paulo Nobre Tá certo mano? Mas é isso aí Mas Aí Essa declaração É um prato cheio Pra nós que mais Tirar uma onda com o Palmeiras Não é mano? Ah Quem era o Palmeiras Antes de Parmalat e Crefisa O Palmeiras nunca ganhou nada Sem patrocínio forte Né? Você for ver As grandes Duas grandes eras Do Palmeiras Era Parmalat E era Crefisa São talvez duas academias Mas tá aí então mano Palmeiras Vem muito forte Pra 2020 E o Mundial de Clubes aí Acho que é por isso Que o primeiro mano Mundial de Clubes Ela não quis Vou pegar um outro patrocínio aí Maior Mundial de Clubes Essas Betes aí Às vezes promete Contratação bombástica E tudo mais Essas Betes vem com força aí Pro futebol brasileiro Os caras tão dominando tudo Valeu Sextou Deu rei ligado Cigarro aceso Prostituta do lado Começou o final de semana Valeu turma Tchau Tchau Tchau